Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Eu queria esperar chegar todos os produtos, só que talvez demore muito. Então eu vou fazer um unboxing por vez. Chegou um produto hoje pra mim que eu comprei da China, e eu não sei o que é. Então eu não lembro, foram muitos produtos que eu comprei. Não muitos, mas foram vários, então eu não vou lembrar. Vamos ver. Hum, que beleza. Veio junto, infelizmente. Veio primeiramente a capa da bateria, da bateria portátil da Xiaomi, e infelizmente veio um mini speaker, que eu comprei portátil. Ele é bem pequeno. Então primeiro, o que é mais fácil? A capa da bateria. Ele é a capa pra Mi Power Bank. Comprei na cor laranja, só que infelizmente não chegou ainda a Mi Power Bank, então eu não tenho como colocar nela. Mas ela é bem bonita, e parece uma qualidade boa. Ela tem algumas rebarbinhas aqui. É uma qualidade excelente, mas pelo preço que eu paguei, tá ótimo. Agora aqui, o mini speaker. Abre aqui, abre aqui. Puxa. O que que vem, então? Primeiramente, aqui vem o manualzinho. Mini manual, bem pequeno. Explica com imagem mesmo. Aqui informa que é da X-Mini. Eu não tenho certeza, não tenho como afirmar que é da marca mesmo, original, mas parece ser. Aqui tem o mini manual, pra ver como conecta. Aqui vem a embalagem e tudo mais. Aqui vem ela. Ela é extremamente compacta. Ó, ela cabe na mão. Ela é compacta mesmo. E aqui fica o auto-falante dela. E aqui é uma tampa com o auto-falante. Que ela é em silicone ou borracha. E aqui, aqui liga ela. E o bluetooth. Que ela também tem bluetooth. Aqui tem as conexões pra carregar. Pra conectar por cabo. O botão, aqui embaixo não tem nada. E vem também o cabo. Que é um cabo duplo. Vamos ver. Com o mesmo cabo. Você carrega e também conecta em outros aparelhos. Que você pode vir aqui e conectar. Ela aqui e no outro aparelho. Então, por enquanto vai ser isso. Eu vou fazer um... Pretendo fazer um review desse aqui. E esse aqui, quando chegar... Da mini caixa bluetooth. E quando chegar o... A bateria portátil da Xiaomi também. Pretendo colocar pra ver se encaixa tudo bem certinho. Nesse vídeo seria só isso. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.